Quero evangelizar nossa proposta de valor, que escrevi ouvindo senhores que comandam o banco. E por isso mesmo, da mesma forma que existe o credo da Igreja Católica, eu comi a enorme cara de pau, escrevi o credo do Itaú. Cadê, Cíntia? Cíntia. Vamos lá. Vamos ler que nem crê em Deus Pai. Vai. Podemos começar? Vamos. Um, dois, três. Eu sou o Itaú, o melhor banco brasileiro há 10 anos consecutivos. O banco... O mais étnico secretário da América Latina. Eu sou o Itaú, o melhor e mais sofisticado banco de atacado e eu incorporo isso no S&M, oferecendo uma solução total para as grandes empresas. Eu sou o Itaú, o melhor banco de atendimento do mercado. Eu sou as agências do Itaú, 2.500 delas. agências 5 estrelas, agências 5 estrelas, que entregam ao cliente, paraíbas na média do mercado, um banco de alta competência para o cliente. O Itaú, o melhor banco de atendimento do Itaú, o melhor banco de atendimento do Itaú. Eu sou o Itaú, o melhor banco de atendimento do Itaú, o melhor banco de atendimento do Itaú. Eu sou o Itaú, eu sou o banco de atendimento do curso consciente do crédito, muito antes do curso do crédito. Eu sou o Itaú, o melhor banco de atendimento do Itaú. Eu sou o Itaú, o melhor banco de atendimento do Itaú, o melhor banco de atendimento do Itaú. Eu sou o Itaú, o melhor banco de atendimento do Itaú. Eu faço, eu penso, eu ajo, eu tento, eu tenho que pensar e agradecer todos os seus dias. É o meu privilégio, é o meu fardo, é o meu melhor custo e benefício para você, para o Brasil e para o acionista. Eu sou o Vidal. Parabéns. Muito obrigado pela oportunidade.